E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, o que a gente tá falando com vocês é o Panda Uma introdução bem rápida Bem, no outro vídeo, foi a primeira parte, eu mostrei o modo história Pra vocês verem, aquela lá era o tutorial ainda, eu já fiz o bastante missão aqui Do segundo cenário, da segunda região Que é aqui no Brasil E eu vou mostrar aqui pra vocês como é o PVP É praticamente a mesma coisa, só que todo mundo começa do zero Não é que nem o inimigo, já começa bem forte Bem, o lado vermelho está perdendo por 0.1% Então é um porcentinho bem pequenininho, mas estamos perdendo Eu acho, né, que o nosso é o azul Acredito que sim Bem, teve uma atualização, eles adicionaram o modo de dois jogadores versus a inteligência artificial Bem, se é dois contra um, bem, podemos saber que não vai ser fácil, vai ser um negócio difícil É difícil, hard, porque dois jogadores contra uma inteligência artificial Pelo visto, ela já vai ser bem, bem, hard Eu ia falar Eu ia falar uma foda, né, mas deixa eu falar Mas, infelizmente, são no nível 7 de ranking, então eu tenho que estar no major Graduação 1 Graduação 1 Como é dando um todo, nível 4 Eu não posso participar E os torneios também é no 7, então esses dois aqui tem que estar no 7 Eu tenho que upar, beleza? É só isso, então eu vou iniciar aqui, botar lá pra pesquisar Você pode fazer o que você quiser enquanto pesquisa, tá? Beleza Completo 30 minutos, 10 minutos, 5 minutos, 1 hora 5 minutos Tá procurando Ah é, eu tenho que fazer o upgrade aqui nesse cara É nesse cara que eu tenho que fazer o upgrade Porque tem uma missão Que eu tenho que fazer 6 upgrade nele Então 1 é 10 minutos Esse aqui é 10 minutos 5 minutos 5 minutos 1 minuto E 5 minutos Beleza Tá aqui procurando a partida ainda A partida, ela é A partida PVP Ela é baseada no seu nível e na sua quantidade de estrela Que você tem na sua campanha Se você fez 3 estrelas em todas as missões Você vai encontrar pessoas que fizeram Isso Ou perto disso Que tem a mesma unidade de bloqueada que você tem Então não vai ser uma partida tipo Você vai encontrar um cara com helicóptero Com infantaria lá do cacete do escambarel Enquanto você tem só umas montarias Umas montarias, olha só Umas tropas mais simples Então ele é bem balanceado Por isso que às vezes até demora A achar a partida Eu espero que eu encontre ele bem rápido aqui Pra mostrar pra vocês Aqui mesmo diz Por favor espere Tá procurando Sei lá o que Aí fala ali Seu oponente vai ser de acordo com as suas estrelas E seu rank Tá bem ali Então É pra não ter desequilíbrio Por isso que pode até demorar A achar a partida Enquanto isso eu vou Aqui upando o meu personagem Meu personagem não É minhas tropas Quanto mais se upa Melhor ela fica Claro Ó Achou a partida 10 segundos para iniciar Beleza Vamos pro pau Beleza Não Não mostra A imagem Nem o nome do oponente Só no final Que mostra sim Então Você não vai saber Quem é o seu oponente Até a partida terminar Confronto Se eu pegar nível 7 Eu mostro pra vocês Como é que é O modo IA Beleza Aí a gente tem uns 40 segundos Pra botar As coisas Então vamos lá Eu tenho que esperar aquilo ali Aquilo ali é bem rápido Porque Aquilo ali é necessário Pra Pra botar o resto Beleza Barraca Isso aqui É importante Construção concluída Sniper tower É importante A gente botar também Isso aqui também Isso aqui é bastante importante Pra mim Beleza Outra Sniper tower Beleza Agora Deixa eu botar Esses Hall Beleza Acho que é só Isso é o bastante Bem Agora Eu tenho que Upar isso aqui Mas Pra mim Upar aqui Agora Eu não sei Galera Se Ah Porque tá construindo A linha ainda Vai demorar um pouco É 17 segundos Ainda Beleza Terminou de construir As paredes Não é lá Essas coisas Mas é uma paredinha Só pra Dar uma ajudada Beleza Todas as tropas Que eu Custo Que eu Fazer Eu vou Vim pra cá Supply Center Ué Eu não botei Ah Eu não botei Dei mole Dei mole Eu não botei Deixa eu construir Deixa eu fazer Uma tropa Só pra ela Foi mal Pronto Eu esqueci Foi mal ver Eu iniciei aqui do nada A gravação Por isso que eu esqueci Vamos lá Eu vou fazer essa tropa aqui Só pra ela Explorar o mapa Porque eu quero encontrar Aqueles Aqueles Como é que é Aquelas caixas De suprimentos Que é bom Eu procurar Agora no início Aquilo é bastante importante E ajuda Muito A gente Ó Falei aqui ó Isso aqui ajuda Muita gente Procurar Já no início Da partida Ainda mais No PVP Beleza Pera aí Deixa eu só Construir aqui Supply Center Esqueci de botar A coisa mais importante Galera Eu errei muito Botar ele pra ir Lá pra frente Deixa eu já Começar a fazer Uns carrinhos Olha lá Achou o outro Nice Agora você volta E vem pra cá Eu já fui nesse mapa Então eu já conheço Eu já fiz umas partidas Então eu já conheço Aqui mais ou menos Onde estão As paradas Pra pegar Beleza Tá construindo ali Quando eu construir Eu vou já upar O meu Hangar E quando eu upar ele Eu vou poder upar aqui também Não Eu errei Galera Eu não posso ainda Se você encontrar mais um Uma caixa Eu upo aqui O meu Centro ali Tá dando uma lagada Tá Mas isso é Internet Ó Se você tá dando uma lagada Vocês podem Opa Aí sim Botar você Opa Inimigo Aí A tropa Como eu falei Talvez ela Protege Automaticamente O seu local Aí Deixa eu botar aqui Galera Beleza Ele tá indo Eu não sei Quanto vai ser Então eu não vou gastar Suprimentos agora Eu não entendo Esses caras Que eles mandam Umas tropas pequenininhas Pra atacar A toa Tá ligado Eu fico juntando 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 Quando eu vejo Que tem bastante Eu mando um ataque Super forte E o cara não consegue Defender A base dele Não consegue defender De tão forte De tanta tropa Que tem Que é que volume É o que importa Volume não É quantidade Quantidade aqui É necessário Você pode ver Eu tô explorando o mapa Com uma tropa só É bom É bom Beleza Ele fazendo isso aqui Ele vai andar Mais pelas árvores Então tem mais chance De ele ficar vivo Ah é só Duzentos e pouco Então Vou pra ele aqui Pra me fazer Um tanque mais forte Um carro mais forte O negócio inimigo Tá bem aqui Ele fica aqui Como vocês podem ver Ali no mapa Ali em cima Ele fica bem aqui Então Não tem muito Muita Muitas dúvidas Né Muitas Dificuldade Vamos lá Falta 10 segundos Deixa eu ver aqui Beleza Eu não encontro nada Então Vem pra cá Então Let's go Vai Apergou de completo Ele custa mais caro Mas porém É mais forte Já vale a pena Você fazer ele assim Já de inicio E juntando 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 Até você Fazer o bastante Como CP Aqui É a quantidade de tropa Que você pode ter Então você pode fazer Bastante dele Que ele custa 3 Ele ocupa 3 de CP Ele custa 120 De suprimentos Pelo visto aqui É uma parede Eu tô pensando Em upar Aqui Pra pegar o sniper Só pra deixar Um olhando aqui Bem aqui Nesse matinho E outro Olhando aqui Pra mim não receber Ataque surpresa Se bem Por causa da internet Ele meio que demora Pra Opa Foi até bom Eu vim aqui Galera Beleza Eu vou deixar ele Parado ali Beleza Você fica aí Ó Vem o tropa inimiga O meu tanque Ele mais poderoso Já foi pronto Pode ser Ver que a defesa Eu não precisei Botar nada Direito assim Já Tão defendendo Bem mostro Mesmo que seja Uma tropa Mais suavezinha O que é mais Complicado É esses Rocket Launcher Que vai Me ferrar Bastante A única fracansa Deles É esses Rocket Launcher Mas Não tem problema Deixa eu só Pegar ele aqui Já que ele bota Você também Vem cá Beleza 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 Eles estão botando ali Granada Mina Mina Terrestre Agora Por isso que eu gosto Desses cara Eles podem colocar Mina Terrestre E isso é bom Porque aí Eu não tenho que Me preocupar muito Caso ele faça Um ataque Forte Que aí Muita tropa dele Vai receber dano E é só Eu acabar ali Usando O resto Das minhas tropas Beleza Ah Tá Eu não sabia Que Que ele voltava Automaticamente Pro local Beleza Já estão retornando Pô Eu vou pegar o Snipe Mesmo Galera Ah Bom saber Ele não faz Tropa Enquanto Tá Upando É Era meio De você perceber Isso Mas pelo menos Fica ali Guardado Vou pegar um pouco De Rocket Launcher Porque Eles são bons Contra Veículos Eu vou pegar o Snipe Só pra botar Dois Mesmo Galera Vou deixar eles andando Aqui Só pra Não ficar muito Ocupado Ali Beleza Um Dois Beleza Tá ali Vai ter dois ali Na lista Pra fazer Bem aqui Tá tudo Tranquilo Vou botar um aqui Bem no meio Aqui Aqui A partir desse Demora um pouco Acho que já foi Uns 10 minutos 10 minutos De vídeo Deve ter ido mais Eita Calma Calma Eita Nossa A internet Tá meio ruim Então Fazer o que Isso aqui É pra meio Que dar um Boost Um Boost Na sua Tropa Tá Você pode Comprar Na loja Não sei Opa Inimigo Visto Agora Vem daqui De baixo Galera Vou perder Um carro Ó Ataque dele Foi bem Forte Esse Ataque Foi bem Forte Galera Foi um ataque Mas não Foi um ataque Muito efetivo Pra ele É Derrotou Algumas tropas Minhas Mas Tá de boa Eu faço mais Eu perdi Eu perdi O que É Rockslauch E os Dois Carros Né Foi Acho Que Dois Carros Pequenos E um Grande Esse Cara Aqui Vai ser Complicado Galera Porque Ele Tá Atacando E Isso Faz Demorar Mais Meu Processo De Botar Aqui As Tropas Mas Não Tem Muito Problema Não Meu Ataque Vai ser Mais Fausto Que O Dele Estou Só Esperando Terminar De Fazer As Tropas Vou Botar Mais Um Aqui Beleza Esperar Aqui Mais Menos Um Minuto E Carinha Como É Que Tá Aí Sua Vigilância Você Não Tá Pegando Quase Nada Aí Beleza Aí Tá Ótimo Ótimo Demais Ótimo Galera Os carrinhos Muito Top Vai Olha Isso Tem Até Sombra A Sombra Lá Lá Aquelas Sombra Top Zona Mas Tem Sombra De novo Beleza Tá Fazendo Sniper Sniper Você Vem Pra Cá Beleza Vai Pra Lá Pegar Mais Dois Carro Aqui Galera Tá Tá Então Vai Ser Tenso Beleza Mais Um Sniper E Você Vem Pra Cá E Você Cara Seu Trabalho Vai Ser Atacado Olha A Diferença Galera Do Sniper Vigilhando Pra Que Pra Pra Uma Fantaria Vai Olha A Diferença Então Sniper São Bom Pra Fazer Isso Só Ficam Olhando Ali Caso Você Queira Que Alguém Fica Observando Nossa Eu Pensei Que Ele Ia Morrer Quando Passasse Ali Em Cima Do Negócio Pode Ter Isso Beleza Já Acabou CP Então Deixa Ver Se Pegou Sniper Não Pegou Sniper Tá Muito Lone Pra Pegar Sniper Viagem Minha Beleza Vamos Atacar Opa Ataque Sniper Qual é Matou Meu Sniper Vagabundo Cara De Pau Ih Rapaz Eita Eita Cusano O Mais O Mais Rápido Que Ganha Mentira Galera Mentira Ai Nossa Qual é Mano Qual é Nós decidimos Atacar Ao mesmo Tempo Velho Nós Não A gente Decidiu Atacar Ao mesmo Tempo Mata Vai Vai Mata Esse Cara Vem Desgraçado Isso Vambora Vambora Se ele não retornar Com a tropa dele Ele vai perder Bastante Coisa Ui Nossa Essa dor Tá em mim Nossa O cara Só apareceu Nossa Nossa senhora Onde é Tanto Lá Vai 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 É Muito Tarde Pra Voltar Atrás Vai Pro Pau Vai Pro Pau Nossa Destruíram O Bagulho Lá Ferrou Ferrou Vamos Vão Atacar Vamos Atacar Caraca Um Atacando De um Lado Outro Atacando Do outro Ataca Tudo Mata Tudo Mata 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 Ah Nossa Vem Não Eu vou Perder Não Não Vou Perder Não Aquele Desgraçado Nossa Ele Me Atacou Ao mesmo Tempo Vem Perdi 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 Ah Véio Eu devia ter deixado Minha tropa lá Pra defender Devia ter voltado Com ela Se eu voltasse Ia fazer um ataque Bem mais forte Ah Cara Olha Quanta tropa Ele fez Véio Quarenta Quarenta Irmão Quarenta Ele fez Quarenta Tropa Mas é assim Tá Galera O PVP É assim Eu dei mole Ali Dei mole Demais Então Se gostaram Deixa o like Vai Porque quando eu gravo Eu perco Não entendo Não entendo Galera Não entendo Deixa eu ver Deixa eu ver Gasta 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 Vai Gasta 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 Tudo Vai Calma aí Galera O Upgrade 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 Good Apply Any Lyse Não foi, velho Ah Eu já tinha feito Então é isso aí, galera Eu vou ficar com o vídeo por aqui Se gostaram, deixa o like Se inscreve no canal se você for novo E ativa o sininho para receber os vídeos Falou e até a próxima